Se ele ali, hoje está o comedor, que faz ligação no Parque da Lagunha do Perigo, no Parque da Lagunha do Leste, é um ajuste frutinho. Eu não sei se é isso que eu... Isso, a gente pode procurar, a gente vai procurar para a gente, a gente acha alguma situação. Essa parte, a gente faz uma ligação entre dois parques. E o resto, você acha que está bom, a gente vai arrumar, está bem certificado, o resto é que não está. O corredor ecológico e a conectividade entre unidades de conservação. Seria mais o caso do entorno da escola. São duas unidades de conservação que precisam estar... Precisa dar uma boa notícia. E essa parte aqui, que existe uma tendência de virar uma unidade de conservação. com o plano diretor, tá? Então, toda a bachada... Não, está a ter mais tarde, já. Brinde a preservação. Mala, mala. Mala de limitação ambiental. É, então essa partezinha aqui, ó. Existe bons, bons... Indicação da Casano, da Florã. Isso, então pode ser mais conectividade aí da Lagunha do Leste.